Olá, alunas e alunos do projeto integrador para licenciatura em Matemática 5. Estamos de volta com mais um estudo de caso. Na videoaula anterior a gente comentou um pouquinho sobre o estudo de caso que foi realizado comparando escolas no interior do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou apresentar para vocês mais um estudo de caso relacionado ao ensino de matrizes na EJA com o uso de uma ferramenta muito legal e muito moderna que é o WhatsApp. Então é um estudo de caso em que um professor identificou que o uso do WhatsApp para aqueles alunos seria bastante interessante para ensinar matrizes, que em princípio parece que não tem nada a ver com o WhatsApp. Então vamos ver como que ele fez isso? Então, pessoal, não importa qual ferramenta você vai usar no seu ensino, mas você tem a obrigação de procurar quaisquer ferramentas que te permitam ter uma eficiência maior com relação ao ensino para uma turma específica que tem suas necessidades específicas. Então, quando você já conhece bem a sua turma de alunos, você já sabe bem quais são as necessidades dos seus alunos, quais são os conhecimentos prévios que eles já têm, é muito importante que você comece a pensar e buscar ferramentas que podem ser de naturezas diversas que te permitam fazer com que seus alunos tenham maior envolvimento e, portanto, obtenham mais significado do processo educacional que você está oferecendo e do qual você está participando com eles, tá bom? E, além disso, é muito bom que você consiga transformar o ensino num processo leve, num processo divertido, né? O ensino não precisa ser, o ensino de matemática tem essa fama de ser assim, os alunos assustados copiando fórmulas que o professor está escrevendo na lousa, mas precisa, na verdade, buscar o caminho oposto, a gente precisa buscar um ensino que seja leve, que seja atraente, que seja divertido, porque isso é muito mais eficiente, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês nessa videoaula uma prática docente, essa prática docente culminou assim, ela permitiu com que o professor que a implementou escrevesse uma dissertação de mestrado profissional em matemática, né? Então, ela tem uma dissertação do Prof. Mat, que é relacionada com essa prática docente, e ela foi muito criativa e muito eficiente, que foi como utilizar o WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneos, que, como certeza, a todos vocês conhecem, né? Para ensinar matrizes para uma turma da EJA. Então, veja, é bem o nosso tópico, né? Ensino de matrizes para turmas da EJA, e bem no nosso estilo aí desse projeto integrador, que é buscar maneiras atraentes e interessantes e que estimulem os alunos a aprender esse assunto. Então, essa prática foi relativamente pequena, né? Ela foi feita com 25 alunos, esses alunos estavam no segundo ano do ensino médio, em uma escola da rede pública lá em Belém, no Pará, tá bom? E, além de disponibilizar no AVA para vocês o artigo em questão, né? No qual essa aula está baseada, né? Que eu vou apresentar para vocês, tem aqui a referência, tá? A referência, esse WhatsApp no apoio à resolução de problemas de matrizes, um produto educacional na EJA. Então, vamos ver como que esse negócio foi feito. Então, a história foi mais ou menos assim. O professor, ele percebeu que o uso do WhatsApp seria bom porque era uma ferramenta comum a todos os alunos que ele tinha. Ele viu que os alunos usavam o WhatsApp bastante, com frequência, possivelmente até durante a aula, quem sabe. E era um ambiente em que os alunos se sentiam confortáveis. Eles estavam em comunidades em que eles se sentiam confortáveis, eles gostavam de usar esse aplicativo, eles estavam acostumados a usar esse aplicativo. E aí o professor pensou, olha, talvez o uso do WhatsApp vai fazer com que o aprendizado desse assunto seja mais leve, atrai a maior interesse e atenção dos alunos. Mas tinha mais uma sacada bem legal neste negócio que foi percebida por este professor. E essa sacada era a seguinte. Muitos destes alunos da EJA, que tinham essa aula depois do trabalho, essa aula, quatro horas de aula no fim do dia, eles não tinham muito tempo de estudo. Eles não tinham muito tempo, por conta de trabalharem, eles não tinham muito tempo para se dedicar ao estudo. Mas o WhatsApp é uma ferramenta que está na sua mão o tempo todo. E se estes alunos começassem a conversar entre si e com os professores sobre matrizes no WhatsApp, o tempo de estudo deles cresceria. Eles tiveram o tempo de estudo ampliado com relação ao estudo presencial, em sala de aula, porque o aluno teve uma pausa ali no trabalho, ou saiu para o almoço, ele pegou o WhatsApp e ele viu um post sobre, que um colega mandou sobre matrizes. Então, ele estava, de fato, aprendendo alguma coisa sobre matrizes num horário em que ele não faria isto se não houvesse o uso do aplicativo no ensino de matrizes. Então, além de ser uma ferramenta onde o aluno se sentia confortável, uma ferramenta atraente para o aluno, ela teve este efeito de aumentar o tempo de estudo do aluno, porque os alunos usavam muito o WhatsApp. E, portanto, ao falar de matrizes usando o WhatsApp, eles começaram a aprender sobre matrizes em outros horários do dia em que eles normalmente não aprenderiam sobre este assunto. Além disso, eles começaram a interagir mais entre si, não só com o professor, mas aluno interagindo com o aluno. E existem hoje muitos, muitos trabalhos, de fato, mas no fim do nosso projeto integrador a gente vai falar bastante sobre isso, que o processo de ensino entre pares, que tem o nome instrução entre pares, é uma metodologia, é uma das práticas das metodologias de ensino ativas, ele é muito eficiente. Na verdade, é muito mais eficiente o contato aluno-aluno do que o contato aluno-professor. O contato aluno-aluno, ele é capaz de produzir uma amplificação de aprendizado enorme por vários motivos, mas principalmente porque os professores, muitas vezes, eles aprenderam sobre um determinado assunto há um certo tempo. Já faz um certo tempo que o professor estudou aquele assunto. E aí, com o passar do tempo, ele tende a esquecer um pouco quais são as dificuldades no aprendizado daquele assunto, quais são os entraves que há, os entraves, às vezes, de ordem psicológica, de bagagem, de não ter um certo pré-requisito, quais são os entraves que existem no aprendizado daquele assunto. Mas o par, o colega, ele acabou de ser exposto ao assunto. Então, um colega que acabou de entender o assunto, ele tem mais chance de conseguir explicar para o amigo dele como contornar uma certa dificuldade que o amigo está tendo do que, muitas vezes, o próprio professor. Isso não é uma crítica, não, pessoal, ao professor. Isso é uma realidade, isso acontece com frequência. É muito comum que alunos que estudam juntos e que aprendem juntos, eles tenham desempenho superior a alunos que tendem a ter o contato só com o professor durante as aulas. Isso foi medido e existem vários trabalhos que corroboram quantitativamente essa minha afirmação. Então, além de aumentar o tempo de estudo, além de ampliar o tempo de estudo, o uso do WhatsApp também ampliou o contato entre pares, o contato entre alunos que estavam aprendendo o mesmo assunto. Então, vamos ver. Eu escolhi mostrar para vocês aqui. Tem várias atividades, acho que quatro ou cinco atividades que foram feitas. Eu escolhi mostrar para vocês uma atividade virtual que foi realizada no WhatsApp. Então, o professor propôs no aplicativo uma atividade no estudo de matrizes. Eu escolhi essa, que é a primeira, porque essa atividade é focada no entendimento de matrizes como tabelas e no entendimento de como localizar uma entrada específica de uma matriz. Como eu vinha dizendo para vocês, esse é o primeiro passo. Nossos alunos precisam entender bem como localizar uma entrada de uma matriz. Esse é mais ou menos o estágio inicial do aprendizado de matriz. Precisa estar bem consolidado para depois começar a olhar para matrizes de jeito mais algébrico e aprender operações sobre matrizes sobre as quais a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a primeira atividade foi assim. Olha, pessoal, postem uma foto capturada no celular, capturada pela câmera do seu celular, que você considere que seja uma representação de uma matriz. informe a forma dessa matriz no formato M por N, diga quantas linhas tem essa matriz e quantas colunas tem essa matriz e poste aqui no WhatsApp, poste no nosso grupo de estudo de matrizes. Olha que legal o resultado que este negócio produziu. Isso são capturas de tela dos próprios alunos na realização dessa atividade. Então, são alunos, são respostas que os alunos deram para essa atividade. Então, um aluno achou aqui no piso ou talvez na parede, mas parece que no piso, né? Uma matriz 2x4, viram? Então, ele direitinho, né? O Mike aqui direitinho percebeu que esse padrão que ele viu no chão era uma matriz 2x4. Tinha duas linhas, duas linhas e quatro colunas. Então, ele produziu essa matriz 2x4. Essa daqui é uma matriz do remédio do papai, 3x2. Então, a cartela de remédio com três linhas e duas colunas. Essa daqui, ó, é uma grade de ovos, né? É uma cartela de ovos. Uma matriz 3x4. Três linhas de ovos, quatro colunas de ovos. Viu? Esse, na verdade, aqui está um pouco, um pouquinho mais apagado. Daí, lá no Ava, vocês podem ver as fotos originais no artigo. Aí, aconteceu um caso interessante, que foi esse daqui. O que aconteceu aqui foi que foi tirada essa foto por uma aluna, né? Aqui, identificada como Dona Lúcia. E a Dona Lúcia postou essa foto lá no grupo de aprendizado de matriz e falou, olha, eu tenho aqui uma matriz 7x4, né? Uma matriz com sete linhas e quatro colunas. Aí, o professor corrigiu no grupo, né? Lá no fórum matriz para o ensino médio. Ele falou, olha, tem um erro nessa sua interpretação dessa foto como uma matriz. De fato, essa foto pode representar uma matriz, né? Ela tem o formato de uma tabela de dados. Mas os elementos são os quadradinhos, e, portanto, você tem seis filas de quadradinhos, né? Vamos trocar a cor aqui, que eu estou usando a mesma cor que o fundo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E três colunas de quadradinhos. Uma, duas, três. Que são as colunas que aparecem principalmente na foto. Tem mais uma no canto, mas ela já está um pouquinho fora do canto. Então, essa não é uma matriz 7x4. Essa é uma matriz 6x3. Então, ali, mais ou menos na mesma hora, o professor já conseguiu dar um retorno para a aluna que a interpretação dela de quais eram as dimensões da matriz que ela tinha fotografado eram diferentes. E aí, olha que bacana. Ela reagiu, né? O professor perguntou para ela, assim, como que você interpretou? Por que que você deu esta resposta a 7x4? E aí, ela explicou que ela considerou as linhas, como linhas da matriz, ela considerou os espaços existentes entre os elementos na horizontal. E também considerou os espaços existentes pelos elementos na vertical como colunas, né? Ela olhou para este pessoal aqui, ó, como linhas e colunas. Tipo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Viram? E para este aqui, uma, duas, três, quatro. Então, viram que tinha uma razão por trás da resposta da dona Lúcia? Ela estava entendendo o que estava acontecendo, de fato. Ela só fez uma interpretação diferente, ela contou como elementos da matriz, não os próprios quadradinhos, mas estas linhas e colunas que ela viu na foto. E a tecnologia que estava sendo usada para este ensino, imagina, se isso acontecesse na sala de aula, se esse, o fato dela não ter entendido muito bem a definição de matriz tivesse acontecido dentro da sala de aula e fora desse ambiente virtual, talvez esse esclarecimento que ocorreu não tivesse se dado, né? Talvez a dona Lúcia tivesse ficado com esta dúvida sem entender por que a resposta dela não estava certa e a resposta correta era outra. Mas nesse ambiente ela explicou o que ela pensou, tudo bem? E foi mandada uma mensagem de voz, então você vê que é super dinâmico, né? Foi mandada uma mensagem de voz explicando para a dona Lúcia qual que era a resposta, né? Que o que consideramos como linha em uma matriz seria a sequência de elementos dispostos na horizontal, a coluna é a sequência de elementos dispostos na vertical. Em seguida, logo em seguida, a dona Lúcia agradeceu e postou uma nova imagem perguntando se, olha, agora está certo? Será que eu entendi? E aí ela postou uma nova imagem que é uma foto de uma cadeira onde ela viu uma matriz, é super criativa, viu que legal? Ela viu uma matriz de duas linhas aqui e de quatro colunas, né? Certinho. E aí ela postou uma matriz de duas linhas e quatro colunas e perguntou aí, pessoal, agora está correto? E estava totalmente correto e ela tinha interiorizado adequadamente o conceito, tudo bem? Então, pessoal, viram como que há coisas que parecem bem distantes, materiais que podem ser usados como materiais didáticos de jeitos muito criativos para o ensino de diversos assuntos, incluindo o ensino de matrizes, com criatividade, se você tiver aí um carinho, uma dedicação para olhar em como essa tecnologia, esse material pode ser usado para o ensino de algum assunto que te interesse, no nosso caso, do nosso projeto integrador para o ensino de matrizes, é possível encontrar jeitos bem bacanas de ensinar, jeitos muito legais aí de explorar a tecnologia que é confortável, né? Com a qual o aluno está acostumado. Então, esse foi nosso segundo estudo de casos sobre o ensino de matrizes na EJA e um pouquinho mais para frente a gente vai começar a falar sobre aspectos mais sofisticados e sobre maneiras mais sofisticadas de abordar o ensino de matrizes, né? Utilizando outras propriedades das matrizes para aqueles alunos que já estão confortáveis com os conceitos iniciais do estudo de matrizes. Eu aguardo vocês lá. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto